Olá meus amigos, eu sou o Nuno Nunes do canal Acer de Smartphones e desta vez trago-vos o unboxing do UMI Z1, o equipamento compressador de nova geração da Mediatek, o Helio P20. Mas vamos começar então por ver o que temos aqui na caixa. Ora, para lá a parte de fora ele tem uma tampa, vou retirar esta tampa preta, está nele. Ora, vamos então tirar desta parte e depois é que vamos diretamente à caixa. Ora, isto é um pouco difícil de tirar, mas consegue-se. Agora traz esta tampa e cá temos então a caixa do equipamento, ora, e vamos ver a nível de especificações o que temos aqui em indicação. Ora, a cor é o grey e temos a nível de especificações, como vos disse, o Helio P20 Octa-Core, a 2.3 GHz, temos o sistema operativo Android 7, 6 GB de RAM, 64 GB de memória interna, temos, ele é Dual SIM ou SIM mais microSD, uma bateria de 4000 mAh, o ecrã é de 5.5 Full HD, depois temos na parte traseira duas câmeras de 13 mais 5 MP e uma frontal de 5 MP e depois é o 4G com a banda 800 MHz. Vamos então abrir a caixa e ver o que temos aqui dentro. Bom, de seguida vou então abrir a caixa e ver o que temos aqui dentro. Ora, este unboxing é diferente do normal daquilo que encontramos na 12 das caixas e aqui diz Link to the World. Ora, ele abre assim e temos então aqui 3 caixas ou ele dividido em 3 espaços. Ora, temos aqui o carregador, neste espaço. Vou então retirar e ver o que temos aqui dentro. Aqui encontramos então um carregador, vamos verificar, ora, ele é de 12 volts 1.25 A e 5 volts ou 7 ou 9 volts 1.67 A. Ora, este equipamento tem carregamento rápido, mas eu vou testar e depois também vos dar a minha opinião sobre o carregamento dele. Ora, o que vos posso dizer é que não precisa de um adaptador. Depois aqui temos um cabo USB, vamos verificar se é USB tipo C. Ora, aqui USB e cá está, USB tipo C. Este cabo faz lembrar bastante o OnePlus 5 que eu tenho neste momento a testar. E nesta última caixa, ou neste espaço, realmente este unboxing é diferente daquilo que vocês encontram normalmente. Temos então o Ami Z1. Já vamos ver mais à frente. Ora, e aqui temos, ora, um manual de instruções que está em várias línguas. Como normalmente, é assim, este tem, por exemplo, as especificações, tem em espanhol, já é mais fácil de entender. O que não acontece às vezes em Xiaomi's. E aqui temos, neste espaço, ora, o pin para abrir as portas para colocar os cartões SIM ou o cartão microSD. Ora, vou retirar. Ora, cá está o pinozinho. E aqui temos, então, uma película de vidro temperado, muito interessante, realmente, por parte da UMI, ou UMI Digi, que é a nova marca. Uma película de vidro temperado, além da capa que já temos incluída. E aqui não temos mais nada. Vamos, então, ver o UMI Z1. Ora, para começar, vou, então, pesá-lo. Ora, vou retirar esta tampa traseira, ou a capa, aliás. E aqui, esta película, que tem a indicação dos e-mails. E vamos pesar o UMI Z1. Ora, ele pesa cerca de 170 gramas. Não é propriamente um equipamento leve, mas lembra-se que vocês têm aqui uma bateria de 4000 mAh. vos dará uma autonomia à vontade para um dia e meio, que não terão problemas de bateria num dia, de certeza absoluta. Ora, vamos, então, ligar o mesmo. E verificar a parte exterior dele. Ora, na parte lateral direita, encontramos, então, aqui o botão de volume, aqui o botão de power. Para já aparece-me sem folgas. Vou, também, retirar esta película, que se encontra na parte traseira. E, depois, na parte lateral esquerda, encontramos, então, a porta para colocar os cartões SIM ao microSD. Eu, também, vou abrir para vocês verem. Ora, cá está, então, a porta híbrida, em que vocês podem colocar dois cartões SIM ao SIM mais microSD. Depois, na parte inferior, encontramos, então, uma coluna de som e o microfone, além da entrada USB tipo C. Na parte superior, encontramos a entrada 3,5 para iPhones. E, na parte traseira, encontramos uma câmera que é de 13 megapixels, outra de 5 megapixels, o LED flash duplo com dual-tone e, aqui, o microfone para cancelamento de ruído. Na parte inferior, existe um corte das antenas e, na parte superior, também, este corte que vocês veem aqui, assim, é mais escuro. E, esta cor que me chegou foi o cinza claro, além de, também, está disponível em dourado e, na parte frontal, salveiro, é em branco. Ora, eu vou retirar a película e vamos fazer a pré-configuração do mesmo. Ora, logo aqui aparece a linguagem. Vamos verificar, temos em português de Portugal e português do Brasil. Ora, cá está português e temos, também, a opção português do Brasil. Vamos colocar em português de Portugal. Vamos iniciar e ignorar, aqui, a colocação dos cartões. Ora, vamos adicionar o meu dedo, aqui, como um leitor de impressões digitais. Vamos fazer a configuração. Normalmente, utilizo padrão. E vamos, então, clicar mais vezes. Tenho que fazer um pouco mais de pressão. Mas, para já, parece-me funcionar muito bem. Mas, eu também vou testar e dar-vos a minha opinião sobre o mesmo. E, já temos, então, o nosso UMI Z1 configurado. Ora, na parte frontal, sem esquecer, aqui temos o escutador. Aqui, uma câmera que é de 5 megapixels e, claro, o sensor de luminosidade e proximidade. Na parte inferior, em que botamos um botão que não é tátil, é só basta, é um botão de encostar, ao estilo Huawei, também, ao estilo da OnePlus. Acho que, assim, olhando à primeira vista, parece muito parecido com o OnePlus 5. Bom, e aqui encontramos, então, a nível de configuração, ou launcher, encontramos um launcher ao estilo linha Nexus. Muito limpo, uma ROM muito limpa. E, esta impressão que eu tenho, muito rápido mesmo. Ora, este pressador é um pressador de nova geração, em que faz cerca de 80 mil pontos. Eu também vos vou mostrar isso mais à frente. Ora, e o que me aparece aqui é as aplicações gerais, normais, que aparecem todos os smartphones. E nada muito mais, que deixa, normalmente, os smartphones mais lentos. Depois, entrando aqui, nas definições, temos, então, o ecrã, o som, aplicações, armazenamento, a bateria e a memória. Vamos verificar a memória. Ora, temos aqui 6 GB de RAM e, neste momento, temos 4.5 GB disponíveis. Muito interessante, realmente. Temos aqui muita memória RAM para utilizar. Mas, vamos também ver a memória disponível que ele tem. Ora, a nível de armazenamento, temos, então, utilizando, ele tem 64 GB e, neste momento, está a utilizar 13 GB. Realmente, este sistema é um pouco pesado, mas, depois, também, vocês têm, talvez, uns 50 GB disponíveis para aplicações, jogos, etc. Além da memória, em que vocês podem aumentar. Ora, e, vamos verificar, como vos disse, este smartphone tem um Android 7 Nougat, ainda sem indicação para o novo Android Oreo, o Android 8. Ora, a nível de configuração, como vocês podem ver, é um smartphone bastante rápido, é esta impressão que eu tenho. Mas, na minha utilização diária, vou-vos dar a opinião sobre o mesmo. E, claro, também, sobre as câmeras e a bateria. Bom, meus amigos, e aqui fica as minhas primeiras emoções sobre este UMI Digi Z1. Um equipamento que, me parece ser uma excelente opção. Ora, temos aqui um smartphone muito bem construído. E, sem esquecer, temos a inclusão de uma capa e de uma película de vídeo-temperado, em que vocês, pelo menos, a nível de acessórios, está bastante completo. E, é menos um problema que vocês têm para resolver depois de comprar o smartphone. Sem esquecer, depois, também, o Dual Camera na parte traseira, com uma de câmera de 13 megapixels, mais uma de 5 megapixels. Esta parte traseira toda em alumínio, muito bem construído, muito bem acabado, realmente. E, depois, este ecrã, que é da Sharp, uma excelente opção. Um ecrã, parece, à primeira vista, um ecrã excelente. Bom, meus amigos, já sabem como é que é. Alguma dúvida sobre este smartphone, deixem nos comentários. Quero também indicar que eu tenho na descrição um novo grupo da Xiaomi, além dos grupos que eu já tinha anteriormente. E, não se esqueçam de subscrever para ver as promoções diárias que eu coloco sobre vários smartphones e acessórios também para os mesmos. Por fim, não se esqueçam de subscrever o meu canal, fazer um like no vídeo. Um obrigado a todos e continuem a ver os meus vídeos. E, não se esqueçam de subscrever o meu canal.